Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal Família, videozinho de hoje, rápido, básico, aquela correria básica de sempre Mas hoje a gente vai tá fazendo o que, galera? Tá uma bagunça aqui ainda, tô arrumando tudo, ajeitando tudo Mas já decidi parar aqui pra mostrar pra vocês Ontem foi dia da gente dar um talento nesses canarinhos machos A gente deu um talentinho neles ontem E hoje a gente vai dar um talento nessas menininhas aqui, tá vendo? Voadeira, tudo sem fundo, tudo certinho, tudo ajeitadinho E eu vou dar um jeitinho nessas femezinhas aí Que é um manejo que eu faço e que é fundamental Toda vez que a gente vai começar, pensar em juntar os casais aí, beleza? Principalmente quando a gente adquiriu bastante hábitos, beleza, galera? Durante o ano aí, então é sempre bom a gente dar aquele talento antes Vou virar a câmera mostrar pra vocês Mas antes de qualquer coisa, já pedi pra vocês aquele apoio de sempre Se você não tá inscrito no canal, já não perde tempo não Não se inscreve, dá essa moral aí pro Cleitão E não esquece de ativar as sininho de notificações Pra não perder as novidades que a gente sempre tem trazido pra vocês aqui no canal, beleza? E pra quem puder também, já segue nas nossas outras redes sociais Arroba Tom Geracois lá no Insta, Cleitão Geracois no Face E o linkzinho aí embaixo na descrição do vídeo Pra quem quiser dar uma moral pra gente lá na nossa lojinha também, beleza? Deixa eu virar a câmera aqui pra gente poder mostrar direitinho essas fêmeas pra vocês Tamo junto Show de bola, família! Olha só aqui, ó, as fêmeazinhas que a gente tem aqui Essas são fêmeazinhas matrizes que vocês podem olhar Tem até um mandarizinho ali no meio Aqui são os nossos espanholinhas Deixa eu pegar desse ângulo aqui, ó, pra mostrar pra vocês direitinho, ó Fêmeas de espanholinha, galera Tem fêmea aí, ó, que já tá desesperada pra botar Já começou a querer fazer minho no fundo aqui na boadeira e tal Então já estão quase na época que a gente já tá juntando Assim como as amarelas e as brancas aqui, ó E também as nossas tomatinhas, olha só As vermelhinhas, os vermelhos mosaicos Então tudo aí, ó Essas aqui são matrizes aí certas pra gente reproduzir, tá? Tem mais algumas aqui também Que a gente, algumas aí vão ficar meio que na reserva E outras a gente vai tá utilizando Mas, ó, tão top demais, galera Essas fêmeazinhas vermelhas, as fêmeazinhas vermelhas mosaico Todas top E a gente vai tá usando aí pra reproduzir, legal? Olha só cada fêmeazinha top que tem aí, galera A gente vai tá usando pra reproduzir E também tem alguns pedurinhos, né, galera? Lembrando que aqui também, junto com esses aqui Tem algumas que são pedurinhas também, tá bom? Que vão tá reproduzidas aí, ó Junto com esse pedurinho aqui que é show Esse que é um dos meus xodós dos peduros aí, ó Deixa eu pegar a câmera aqui desse ângulo aqui pra mostrar pra vocês Olha lá, ó Pedurinho de qualidade É topete alemão? Então, não, galera É topete pedurão mesmo Lindo demais E a gente tem alguns outros aqui, né? Os machinhos Mas, enfim, o foco do vídeo é o quê? Galera, olha só Eu vou preparar ali com vocês agora O produtinho Que eu passo Todos os anos Nesses meus bichinhos aqui, tá? Já passei nos machos Troquei bandeja Tudo Vacilei porque não filmei Mas o efeito vai dar o mesmo Porque eu vou tá filmando Pra mostrar pra vocês agora Nesses aqui Beleza? Então deixa eu pegar agora ali Pra gente preparar o produtinho Pra me mostrar pra vocês Jô de bola, família Tamo de volta Não reparem a bagunça aí Aquelas coisinhas que ainda tem que lavar Hoje a gente já foi fazer umas entregas aí Naquela correria básica de sempre Aí agora tem mais uma outra entrega pra fazer Quando chegar é hora de dar um talento Mas vou aproveitar Porque ainda tá cedo Tá quente O sol tá quente Então dá pra mim fazer esse manejo Nas Canárias E o que eu vou tá fazendo aqui, galera? Vocês podem ver, ó Essa bomba aqui, galera Eu comprei uma bomba nova Porque eu, como tenho bastante Canários Então pra mim, compensa E a minha outra quebrou Então vou usar essa aqui mesmo Achei numa promoçãozinha Show de bola O que eu vou tá usando, galera? Ó, Kill Red Kill Red é pra que mesmo, Cleitão? Galera Todos os anos eu faço o uso do Kill Red Por quê? Porque ele é um piolicida excelente Olha lá, ó Você vai Eu jogo ele aqui, ó E vou dissolver ele em 5 litros de água Tá vendo, ó 1 grama por litro Aqui são 5 gramas Então vamos usar ele em 5 litros de água Pra que que você tá usando isso aí, Cleitão? Galera, olha A gente nunca sabe O dia de amanhã, né? E como eu já falei pra vocês Eu tenho trauma Com problema de piolhos No canaril Então como uma vez eu já perdi aí Toda uma reprodução de um ano Por questões de problemas com piolhos Então eu nunca dou mole Pra problemas com piolhos Então antes de eu juntar os casais De eu aproveitar aí De eu juntar tudo certinho Colocar os bichinhos pra reproduzir Eu sempre dou esse banho De Kill Red aí Nas minhas aves E como eu disse pra vocês Principalmente quando a gente adquire Aves de outros plantéis Porque por mais que a gente faça Mais ou menos um manejo Aquele pinguinho de vomec Quando a gente chega e etc Sempre tem o risco De ter um ou outro piolinho, né? Então antes de juntar os casais Isso aqui já é tudo preparo, tá galera? Pra reprodução Isso aqui eu já enquadro tudo No âmbito aí de reprodução Dos pássaros aí Pra temporada Então o que acontece? Antes de você juntar os casais Um manejo de preparação É sempre importante E o manejo meu de preparação Já enquadra isso aí também Coloquei quatro litros Agora vamos colocar mais Um litro aqui Mais meia garrafa dessa aqui Já dá mais um litro E aí a gente já separa Já dá uma misturada ali Aí já deu Mais um litrinho de água aqui Ele dissolve na hora A água fria mesmo Aí, show de bola Vamos ver como é que ficou aqui Só uma balançada aqui Pra dar uma misturadinha nele Deixa eu fechar aqui E vou mostrar pra vocês agora ali Como é que é a aplicação Que eu faço aqui Do Q-Red Beleza? Pronto Bem fechadinho Vamos me preparar aqui Pra mostrar pra vocês Show de bola, família Olha aqui Já estamos preparados agora Agora vamos fazer o que? Galera, ó Não tem segredo, ó Porrifa tudo Lembrando que Eu ainda vou lavar o canarinho Então já estou aproveitando aqui Metendo o Q-Red aqui Pode passar o Q-Red Em todos os lugares Cantinhos Sem problema nenhum Em cima dos canários Não vai fazer mal Principalmente nos cantinhos das gaiolas Porque Geralmente Os piolinhos Eles se escondem Nos cantos das gaiolas Tá, galera? Eles ficam geralmente escondidos Dentro dos cantinhos das gaiolas Assim, ó Na parte dos puleirinhos Assim Tem que molhar tudo Sem pensar duas vezes, galera Porque se não Se você tiver com problema de piolho Durante a reprodução Você pode perder Toda a sua temporada De reprodução Porque piolhos, galera Eles fazem a gente perder Mesmo aí a temporada Deixa eu dar uma Mais uma bombadinha aqui Porque com uma mão só Estou segurando o celular Fazendo tudo aqui rapidinho Para mostrar para vocês Pronto Deixa eu jogar E elas gostam Tá vendo? Porque gostam de tomar banho Eu não coloquei a Não coloquei aqui a Banheirinha Para eles tomarem banho Já nem ontem Nem hoje Já propositalmente Para hoje Já meter Aqui o ré de cima Dos bichos Aqui, ó Vendo, ó Pode pegar na parede Pode pegar em tudo Que é lugar aí, galera A única recomendação É que se tire a comida, né? A comida E a Água dos bichinhos Beberem aí Para não facilitar Também aí Problemas, né? Espera aí, Kiko Até você vai entrar aí No meio do que o ré de já 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 estou chegando aí Já tirei a sua bandeja também Mas primeiro Quero mostrar para o pessoal Aqui, gente Mandando ver aqui Nos Pássaros Olha lá, gente Sem dó Sem preguiça E sem massagem Água para cima de todo mundo Oxe, o que foi aí, Kikinho? Kikinho está assustado? Gente, pensa nos bichos assustados São calopsita Eles se assustam com qualquer coisa Qualquer coisa que eles vendem diferente Os bichos se assustam Então Cleitão, mas eu não tenho essa bombinha Cleitão Eu só tenho um ou dois casais Galera Não tem necessidade assim Eu uso a bombinha Porque vocês podem ver aqui Para mim é muito mais fácil Usar essa bomba de É detetização que fala, né? Para mim é muito mais fácil usar a bomba Porque olha só Em questão de Dois, três minutos Eu consigo Molhar aqui Tanto voadeira Quanto canárias Quanto parede Eu consigo Molhar todos aí Com o Kill Head Se você não tem Ou se você tem Menos canárias Galera Não tem nessa não Você pode fracionar Na hora que você for usar o Kill Head Porque ali Ele vem para A quantidade para cinco litros Você pode fracionar ali O Kill Head A quantidade para você fazer Um, dois litros Que seja E Aquelas bombinhas Que tipo A que a gente conhece como Passe bem Aquelas bombinhas de jardinagem Pode estar usando ela também O importante É que eu estou falando para vocês É molhar bem aí Ter certeza de que você jogou Aí o produto Em todos os cantos Aí das gaiolas Dos pássaros E etc Acho que eles estão assustados Por causa do As calopteras estão assustadas Por causa do Bico da bomba Vocês acreditam gente? Elas estão olhando ali Estão estranhando ali O bico da bomba E estão Assustadas A calopsita É um bichinho muito É Milindroso mesmo Deixa eu virar assim Para eu poder molhar agora Aqui as costas Da voadeira Molhar tudo Porque uma coisa Que eu não quero ter problema Galera É Piolho Então Sabe aquele Aquele ditado Que diz que É melhor prevenir Do que depois Tem que remediar Galera Então Eu vou nessa Levada aí Se você está aí No canal Não está inscrito Já vai se inscrevendo Dando essa moral Para a gente aí Beleza? Que ajuda a gente demais Acho que aqui já está bom Já é suficiente Já molhamos bastante aqui Aí até o restinho Que cai no chão Que cai na parede É bom que se tiver Algum piolinho Alguma coisa Por aí No meio do caminho Já Vai ser pego Também aí Pelo fio red E elas gostam Fica ali Tudo serelepe ali Querendo tomar banho Com a água do fio red Bom porque não faz mal E só Vai ajudar As nossas vermelhinhas Estou botando Muita expectativa Nessas vermelhinhas E nas vermelhinhas Mosaico Galera As pedrinhas também Tem umas pedrinhas Minhas que estão lá embaixo Já fiz o manejo Nelas também Antes de subir Para cá Para reproduzir Então vai Todo mundo Antes de reproduzir Todo mundo entrando No kill head Elas gostam Show de bola Né família Aquele negócio Se a gente tem Tem que cuidar Dos bichos Mais umas últimas Borrifadinhas Aqui Nossa Cleitão Mas precisa tanto Galera Aqui O fluido é assim Já que é para passar Vamos passar direito E eu tenho só Bem dizer hoje Para passar Galera Porque me parece Que na previsão do tempo Amanhã o tempo Já vai mudar Hoje está calor Está ventando Para caramba Lá fora Por isso que eu até Estou passando aqui dentro Não estou passando Nelas lá fora Porque aqui A sensação térmica Aqui de dentro do canaril Até que está quentinha Está uma sensação Até que bem gostosa Mas lá fora Está um vento gelado Então eu não vou facilitar Eles com Vento frio lá fora não Porque Nunca se sabe Né galera Pronto Bom Então é isso aí Prontinho Olha lá Todas De banhozinho tomado Com o Qred Olha lá Tudo encharcadinho Olha lá Olha lá Como é que ficaram aí Show de bola Né família É aquele negócio Todos os manejos Aí preparativos Para a gente poder fazer Antes da reprodução É bem vindo Para depois evitar problemas Então onde é que eu arrumo o Qred Galera Ó Na lojinha a gente tem disponível Ainda Tá bom Ainda Porque bastante gente Faz esse tipo de manejo Então Às vezes O Qred É ficar mais difícil De você encontrar aí No mercado Mas acho que na internet Algumas lojas pets aí Vocês acabam Conseguindo encontrar também Beleza O link está aí na descrição do vídeo No topo dos comentários Quem quiser te dar uma chegadinha lá Para dar uma olhada E eu vou ficando por aqui Galera Agradeço todo mundo que chegou Até aqui no vídeo Agora vou Voltar as bandejas Para as gaiolas Colocar comida Trocar água E etc Para a gente continuar depois Os manejos aos poucos aí Beleza familiar? Queria mostrar isso aí para vocês Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Fiquem todos na paz Um forte abraço Até a próxima Falou